Salve rapaziada, tudo certo com vocês? Muito bom dia, quadro novo no canal, quadro pra gente debater qual é o melhor treinador, o famoso treinador ideal pra o Atlético no ano do seu centenário. Eu acho que a pressão em cima de Wesley Carvalho vai fazer com que o Atlético opte por um nome do mercado, vai fazer com que o Atlético opte por um nome que não esteja no clube. O drama do torcedor que deseja um técnico de mais nome, o drama do torcedor que deseja um técnico de mais experiência, eu acho que vai surtir efeito no ano do centenário. Eu vou emitir opinião depois de apresentar os pontos fortes e os pontos fracos de Thiago Nunes, atual treinador do esporte em cristal do Peru, mas um cara com uma relação muito forte com o Atlético. Um cara que tem um histórico muito positivo ao lado do clube atlético paranaense, um dos principais responsáveis por essa fase vencedora que o clube vinha vivendo, ou vem vivendo. Isso aí fica com vocês. Thiago foi um treinador que foi campeão paranaense, campeão da Copa Sul-Americana, primeiro grande título internacional do clube, campeão da Copa do Brasil. Então, assim, goza de uma moral muito grande com os torcedores. É um cara que realmente, quando se fala de Thiago Nunes na Arena da Baixada, pouquíssimos se atrevem a entrar em conflito em relação ao nome tão expressivo na história do clube. Pra muitos, não tem nem negócio. É o Thiago Nunes e pronto. Tenho certeza que quem é cornonista vai comentar aqui. Ah não, tem que ser o Thiago Nunes, antes de ver os argumentos. Mas a nossa missão é tentar apresentar argumentos pro bem, argumentos pro mal. E a partir disso, eu vou apresentar a minha conclusão sobre Thiago Nunes. Beleza? Lembrando que esse vídeo é patrocinado pela KTO, a melhor casa de apostas do Brasil. Dia de Libertadores, dia de Liga dos Campeões. Tem o Panathinaikos, que eliminou o Olimpíquio de Marseille. Contra... Ai, meu Deus, eu esqueci. Pesquisa o jogo do Panathinaikos, é bem interessante. Confesso que eu esqueci. Mas agora a gente vai falar sobre Thiago Nunes. A gente vai falar sobre Thiago Nunes. A gente vai falar sobre esse treinador que... Dá pra dizer que deixou saudade... Braga, Braga de Portugal. Deixou saudade nos corações rubro-nicos. Seguinte, rapaziada. Ponto esportes. Vamos lá. Histórico com o clube. Acho que isso conta bastante. E eu acho que é o principal argumento que o torcedor do Atlético, ele se apega pra ter o Thiago como esse nome ideal. O torcedor do Atlético, ele apega ao que o Thiago fez pelo clube. E foi um histórico muito legal. Um impacto inicial muito expressivo. Um impacto inicial onde ele conseguiu fazer com que o Atlético mudasse quase que da água pro vinho. Já que era um time que vinha jogando de uma maneira diferente com o Fernando Diniz. Então, a partir disso o Atlético foi campeão e tudo mais. Conseguiu uma série de títulos. O Thiago era um cara muito carismático nesse momento também. Mas acho que esse histórico com o clube conta muito positivamente pro Thiago ser essa unanimidade. Aí logo depois vem a relação com a torcida, né? Durante esses meses de Thiago Nunes como treinador do Atlético. Acho que foi mais de um ano, né? O Thiago, ele nutriu uma relação muito próxima com o torcedor do Atlético. Até hoje eu escuto declarações como Eu nunca senti tanto orgulho de ser atleticano como vendo o time do Thiago Nunes. E acho que criou um cenário ali que até hoje é muito romantizado. Não necessariamente era esse mar de rosas com o Thiago Nunes. Mas a relação com a torcida era muito próxima. A criação do time de guerra, né? E acho que representa muito bem esses outros dois argumentos que estão ali embaixo. Um futebol vertical, um futebol agressivo. Um futebol que tinha uma pressão muito forte. Que além de títulos conseguiu vitórias muito expressivas, né? Foi um Atlético que ganhou de Boca. Foi um Atlético que ganhou de River. Foi um Atlético que eliminou Flamengo. Grêmio, Inter. Tirou o Penharol. Enfim, tirou o Fluminense da Sul-Americana. Então foi através desse método que o Thiago conseguiu fazer com que o Atlético fosse tão vencedor, sabe? E óbvio, a capacidade de motivar. Como eu falei, a questão do time de guerra era muito forte. Até hoje é lembrada com muito carinho, sabe? Aquelas preeleções extremamente empolgadas do Thiago Nunes faziam os jogadores entrarem de uma maneira muito intensa em campo. E a gente vê relatos até hoje, né? Bruno Guimarães, Renan Lodi. Exaltando como o Thiago conseguiu mexer na confiança daquela equipe. Então assim, acho que a vinda de um Thiago Nunes teria um impacto muito grande no clube como um todo. Talvez nenhum outro técnico impactaria tanto o Atlético Paranaense quanto o retorno do Thiago Nunes. O Thiago Nunes, assim, não necessariamente positivamente, mas acho que mexeria com as estruturas da Arena da Baixada. E pontos fracos, né? Como eu falei, a nossa ideia é fazer uma balança entre pontos fortes e pontos fracos. E a partir disso a gente tirar uma conclusão. Carreira fora do capo foi péssima, tá? Péssima. Ah, mas o Corinthians. Ah, mas o Grêmio. Irmão, passou por quatro clubes e não conseguiu engrenar em nenhum. Trabalhos muito ruins no Corinthians. Trabalhos muito ruins no Grêmio. O Ceará foi até um pouco melhor. Então assim, acho que se a gente for se basear no que ele fez fora do Atlético é bem aquém. É bem aquém. Falta de repertório tático, acho que é muito claro. Eu acho que é um dos grandes problemas do Thiago Nunes. Até mesmo em 2019, quando ele perde o Rafael Veiga e o Pablo, ele tem um pouco de dificuldade de remontar o Atlético. Só vai conseguir remontar o Atlético com a entrada do Cittadini no time. Então acho um ponto importante. Saída conturbada. Ao mesmo tempo que a relação com o torcedor é muito expressiva, é muito legal de acompanhar, foi uma saída extremamente conturbada do Thiago Nunes. E o Veixar é pesado. No Atlético mesmo, era um treinador que já teve alguns desentendimentos com alguns jogadores, tinha um desentendimento com alguns profissionais, apesar de até hoje ser um cara bem querido. Mas tinha o Veixar ali, que alguns ex-jogadores do Atlético, enfim, falam que poderia ser melhor em alguns aspectos. Minha opinião em relação, Thiago Nunes é o treinador ideal para o centenário do clube? Thiago Nunes é a melhor opção para ser o treinador no centenário do clube? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Eu vou surpreender vocês. Eu não acho o Thiago o melhor, mas eu acho que o Thiago vai ser o mais aceito, eu acho que o Thiago tem mais capacidade de mobilizar a torcida, eu acho que o Thiago tem mais capacidade de criar uma narrativa. A gente vai fazer esse quadro com outros nomes. Eu já falei que o Thiago é o melhor, mas eu vou falar, pô, esse nome é bom por isso, esse nome é bom por aquilo, porque, lembrando, o Thiago Nunes está empregado. O Thiago Nunes está empregado, o Atlético não vai atrás de profissionais empregados, mas retomando, eu acho sim o Thiago Nunes a melhor opção. O centenário, por tudo que o Petralha prometeu, por tudo que a torcida espera, precisa ser um ano especial. E começaria sendo um ano especial por um retorno de um ídolo, começaria sendo especial por um retorno de alguém que vai levar o torcedor para a Arena da Baixada. Eu acho que mais nenhum técnico, nem se a gente contratar, sei lá, o Abel Ferreira, vai ter uma relação tão forte com o torcedor do Atlético. O Thiago vai ter a ajuda de profissionais com quem ele já trabalhou, nos bastidores do clube como um todo. O Thiago vai ter um bom elenco, talvez melhor do que o de 2019. O Thiago vai ter um contexto muito favorável. Então, assim, é o famoso porquê não, né? É o famoso porquê não. Aí muitos vão falar, ah, mas o Petralha, será que o Petralha vai se entender com o Thiago Nunes ao ponto de trazer? O debate aqui não é esse. A gente está debatendo aqui qual é a melhor possibilidade entre os nomes mais ou menos disponíveis no mercado. porque, por exemplo, o Thiago Nunes não está. Mas... eu acho que é um grande impeditivo. Eu acho que é um grande impeditivo, não um impeditivo completo. Muita gente fala, ah, com o Petralha lá, o Thiago Nunes não volta. Não acho que seja isso. Acho que se em algum momento entender que o Thiago Nunes volta, é para voltar, ele vai voltar. Mas é um ponto a ser levado em consideração e entra muito na questão da saída conturbada. como também seria a relação do Thiago Nunes com a diretoria. O que a diretoria busca na contratação de um técnico do mercado? Porque todo mundo sabe que o Atlético procura o seu Alex Ferguson. E o Thiago Nunes, enquanto estava no Atlético, reclamou do acúmulo de funções. Então, assim... Mas o impacto que ele causaria no futebol do clube, eu acho que seria expressivo demais. E eu gostaria de ver, tá? Eu gostaria de ver. Então, a minha opinião é essa? Já respondi. Mas não é a única boa opção. E a gente vai trazer outros nomes. Por exemplo, quem sabe a gente não discute Fernando Gago amanhã. Valeu, pessoal. Tamo junto a nós.